Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta é o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de bala Mata toda... Jogu! 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 Satisfação, ó, 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 ó Toda hora mesmo, ó, 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 ó Empate, volta dois só, né, Bob? É dois de cara, né? Morudo, morudo Aí, ô AJ, esse, sente o gosto da derrota Porque na verdade eu preferia batalhar contra o AJ Então agora, mano, pra chegar o AJ já chegou na final E do AJ também prefiro o H Suavidade, se acostuma com a derrota Você não faz o improviso, tá, freestyleizado Você disse, se acostuma com a derrota Pobre de favela, com a derrota já tá bem acostumado Você tá bem acostumado, então agora, meu tru Fazendo a rima, então agora minha rima que cê vem Porque minha rima vai de zero a cem Porque minha rima não é derrota, mas hoje por cê ela vem Suavidade, mano, eu faço meu freestyle Cê disse ter derrota no seu primeiro e ataque não é lucro Você tá apanhando pra caralho, cê pode ser alto Os ataques que vem de baixo agora é truco Mas cê não consegue ver, então agora não finge Porque o que vem de baixo meu truta nunca me atinge E agora eu te falo só pra chegar Já que cê tá aí embaixo de mim na batalha Eu sempre vou te pisar Ele quer pisar, mano, só dá blefe Cê não é gigante, parceiro Baixa sua bola que cê não é neves Amigo, eu faço aqui, você tá apanhando Cê quer pisar e eu tô tentando erguer, mano Sou gigante, cê fica prefect Porque eu tô no atentado Hoje é cipher respect Coisa que cê não faz agora é só mais um Que eu sou gigante e rimo com xamã e com coruja, BCU É, é um atentado, mano, pode pá Então eu vou rimar antes do gigante chegar Você não entende essa sessão Vem cá na sua extrabia Tô desviando sua visão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do MOTA AJS MOTA AJS Mãos para o MOTA, mano Tá muito fraco, família Pelo amor de Deus, velho Mãos pro MOTA É, mano Mãos para o AJS 1 a 0 MOTA, certo? O AJS recomeça E aí, família, vamo vibrar Tá frio, mas tá quente Eu quero ver, eu quero ver O que vocês querem ver O que vocês querem ver O que vocês querem ver O que vocês vão ver E aí, e aí, e aí Aê O que tem que ver é canelada com zagalo futebol Porque agora truta, você caiu nesse zão Sabe por que agora que é um fato? Porque eu sou zagalo, não, eu sou a copa toda de 94 Sua verdade, esse é o papo reto Só que só fala merda, na mídia você é neto É isso, você tá ligado, é improvisação Falei zagalo e canela, isso é campo de marcação Esse não consegue, meu truta, a rima que é disqueta Te chamo de Pelé, calado, seu poeta Encontre eu fazendo a rima que não precisa ser Pelé com a chuja calada, é uma poetisa Sua verdade, mano, eu faço meu freestyle Falou de Pelé, é 603 A JS tá com o mic na mão Você queria ser Pelé, você é gordo E eu sou o gol que você não fez Eu sou o gol que você não fez, meu truta Eu tô ligeiro, tô acostumado com o melenar quebrado E também artilheiro Que você não faz, agora eu quebro o sua bote Você fala que é de quebrada, mas nunca jogou o rebote Terceiro! 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 Parando para as rimas do AJS! Mota! Mãos para o AJS, família, tá muito parecido Mãos para o Mota, família Mãe! Mãe! Mas tem que voltar, mas tem que ir ao Laca! É, deu um bote, hein, família! Mãe! 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 Mãe!